Os petróleos do Timor-Leste na Austrália se assinam acordo com a fronteira marítima e o lorão nem a fulano março de Nova Iorque. O se parte do Timor-Leste é que tem claro que se assinam, mas antes o primeiro-ministro afirma o Nacatak Diakliu, chefe negociador principal, que é a Lachanana Guzmão, que assinam. Então continua a informação selo. O primeiro-ministro Mariel Ketiri se inaugura a estrada direção a Ituto, posto, SAM e município Manufahi. O primeiro-ministro Mariel Ketiri se inaugura a estrada direção a Ituto, que é a Vila, inaugura a Ituto, que tem problema social, mas a dia que é a Ituto, que é a inaugura a Lorão Sanlores, que é a Fulano. Antes o que é a Ituto, a Tereber nicotBO, que é a Ituto, que é a Santa s dollarir, e a Ituto, que é o primeiro-ministro de Campo, que é a inaugura-ala. E o primeiro-ministro se fiz Brettcke, Chefe de Gabinete, que é 17 deoutro de Februar, que é a estrada Ituto, que é a Ituto, antes o outro-ministroficiente, Estrada direção Aituto Tosame Vila, Hamuto, Kilometro Tolu Nulu, ou Rehabilitação Tuir Contrato Tinantolo, ou Orçamento Hamuto, Dólares Americano, Milhão Rat Nulu, nebe-executa a Rússia e Companhia Tinolina. Maia Guzmão Ferdi Soares, de Emen.